Rui, leão! Rui, 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 rui Acende uma boa para filtro a água O olho vermelho nós vamos brisar Chama a bandida para dar um pião Que eu sei que elas gostam de legalizar Já deu 4 e 20, as bandida olhou Foi quando elas caíram na risada Dizendo que viu o homem que evitado Foi quando nós caíram na gargalhada Ai meu Deus, eu vou bom e a delírio Foi quando ela já entrou na dança Foi quando eu mandei um papo, vamo legalizar Mariana, vamo legalizar Já deu quase vinte a hora do chá Vamo legalizar, já deu quase vinte a hora do chá Com cheiro salando, fumaça na mente Flutuou no ar Vamo legalizar, já deu quase vinte a hora do chá Vamo legalizar, já deu quase vinte a hora do chá Com cheiro salando, fumaça na mente Flutuou no ar A série de uma boa para cultuar Com o olho vermelho nós vamos brisar Chama a bandida pra dar um peão Eu sei que ela gosta de legalizar Já deu quatro e vinte, a bandida olhou Foi quando ela caiu na risada Dizendo que viu o homem que é brisado Foi quando nós caiu na minha galhada Ai meu Deus, eu vou bando a delírio Foi quando ela já entrou na dança Foi quando eu mandei um papo Vamos legalizar, Mariana Vamos legalizar Já deu quatro e vinte, é a hora do chá Vamos legalizar Já deu quatro e vinte, é a hora do chá O cheiro exalando fumaça na mente Plutuou no ar Vamos legalizar Já deu quatro e vinte, é a hora do chá Vamos legalizar Já deu quatro e vinte, é a hora do chá O cheiro exalando fumaça na mente Plutuou no ar Plutuou no ar Plutuou no ar Tô te mandando um papo Ô Berlim não confunde O Man é Edgar Punk É o terror do Youtube Se ligou?